Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Seguinte, futebol é um jogo de apostas, né? Eu acho que no final das contas, todo esporte tem esse lado da aposta muito forte. E eu nem tô falando da aposta lucrativa, tô falando que toda decisão é uma aposta, inclusive aposta aí na KTO, pra quem quiser fazer uma graninha, quiser forrar o final de semana, final de semana de Champions e tudo mais. E quando o Luiz Felipe Escolar, ele chega no Atlético, eu confesso que eu não apostei muito nele, não. Eu não imaginei que o Luiz Felipe ia conseguir impactar de maneira tão breve, de maneira tão expressiva o futebol que o Atlético vem jogando, só que o tempo passa e a gente vê que em alguns momentos a gente tá errado, né? A chegada do Filipão foi extremamente válida e faz muito sentido a chegada do Filipão trazendo as ideias que ele vem trazendo pra equipe, pro momento que o Atlético vem vivendo. Então, acho que hoje a gente pode comemorar a chegada do Filipão, não vejo, confesso que eu não vejo como um problema, vejo como uma solução. Porque o Filipão, ele efetiva basicamente ali 11 titulares, o Filipão traz um jogo mais simples, os jogadores se sentem mais confiantes. Eu vejo todo mundo mais feliz com o Filipão no comando do Atlético, sabe? O clima do Atlético no começo da temporada, assim, era um clima meio pesado, mesmo vindo de títulos, de boas campanhas. Parecia que mais repercutia a goleada contra o Galo na Copa do Brasil do que o título na Sul-Americana. Parecia mais que repercutia a permanência do Valentim do que os bons reforços, mas eu acho que finalmente o clima tá leve, o clima tá gostoso de se sentir. E assim, eu acredito também que a experiência que o Filipão ali traz é muito importante. E eu acho que o convite pro Filipão assumir esse cargo de head coach, que é um cargo raro, não é um cargo comum no futebol brasileiro, ele pegou de surpresa até o próprio Filipão, sabia? Porque assim, o Filipão tava lá em Portugal, vivendo a vidinha dele, chegou o Atlético, que é um clube que sempre faz mais apostas do que contrata treinadores mais consagrados, oferece um cargo que acho que ele nunca deveria ter ouvido assim no futebol brasileiro. Puta, tu vai ser o head coach, tu vai ser o gestor de futebol do Atlético. E a Nádia Mawad perguntou sobre isso, sobre o momento do Filipão, sobre o desafio que o Filipão aceitou, e ele deu uma resposta muito legal. Talvez o melhor fala bigode que a gente tenha feito até aqui, a gente vem percebendo como o Filipão vem usando as entrevistas, por exemplo, pra dar moral pros jogadores, pra dar moral pra jogadores que não tão com a moral tão alta. Agora a gente vai, agora a gente vai ouvir o Filipão falando sobre a relação dele e o Atlético, por que ele aceitou essa oportunidade, por que ele aceitou esse desafio. Tão vendo o Filipão muito motivado. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo pra vocês, o Atlético, ele opta por treinadores jovens muito pensando nessa motivação, nesse tesão de aceitar a proposta. O Filipão, ele traz uma visão de um ânimo muito grande, mesmo sendo um treinador consagrado. Vamos ouvir, vamos ouvir, e a gente vai parando, reagindo e tudo mais. Ele começa brincando, inclusive, falando que até a mulher dele já percebeu que ele tá mais feliz. Até a minha esposa diz isso, que me vê mais alegre, mais feliz e tudo mais. Sim, porque tem uma coisa, é um projeto que me foi passado pelo nosso presidente e que eu vejo todo dia, porque eu não tenho ninguém aqui, a família não tá aqui agora, eu vejo todo dia que eu vou nove horas da manhã lá pro CT e vejo o treino do sub-17, sub... Cara, a gente vai pausando e vai comentando, né? Eu acho que isso é muito importante. Quem fala de Atlético, não fala só de time, fala de projeto. O Filipão, ele chega pra ser um head coach, pra dar um padrão de jogo não ao time, ao clube. A partir de um certo momento, o clube vai contratar através do padrão do Filipão. A partir de um certo momento, os jogadores vão jogar através do padrão do Filipão. A partir de um certo momento, as alterações, o jogo fora de casa, o jogo dentro de casa, vai ser tudo através do projeto e da maneira como o Filipão vem desenvolvendo o futebol do Atlético. E ele deixa claro o seguinte, eu não tô com família aqui, tô indo todo dia pro CT acompanhar todas as fases, sabe? E eu lembro muito o Thiago Nunes num jogo, puta, eu não lembro qual era o jogo, que ele fala que não sabe se vai ficar e tudo mais, ele já deixa preparado. E ele reclamando que tava sobrecarregado, né? Olha a diferença. O Thiago Nunes, que é um treinador jovem, reclamando, um Filipão motivado, falando de treino de sub-17, de chegar cedo no CT e passar o dia todo lá, formalizando o cargo que ele tem, que é um cargo alto. Então, naturalmente, é importante você ter esse cara a todo momento. Se você tivesse um head coach ausente, não ia fazer sentido nenhum, sabe? Mas, de qualquer maneira, o Filipão se mostra muito disposto a participar de todas as fases desse processo, né? 20, sub-18, eu vejo a forma como eles vão almoçar, eu vejo a outra... Olha, olha os detalhes. É o que eu falei pra vocês, o Atlético, ele precisava amadurecer os detalhes. O Filipão é esse cara que vem tomando conta dos detalhes, fazendo com que o clube fique mais atento aos detalhes, fazendo com que o Atlético time fique mais atento aos detalhes. Porque os detalhes, no final das contas, são eles que fazem o futebol ser um esporte tão competitivo, então cada vez mais um bom time, um time ruim, eles estão se equilibrando em vários fatores, esses são os detalhes que vão dar o diferencial. E ter um cara que conhece tão bem os detalhes do jogo como o Luiz Felipe é fundamental. A organização do que é que está sendo feito para que eles tenham uma cultura, uma série de detalhes que é o projeto do nosso presidente, é o projeto do Atlético. E eu fico feliz nesse momento por estar participando disso. E depois, mais feliz ainda, porque eu trabalho... Calma aí. Ele falar em cultura é muito fome. Porque o que é cultura? Cultura é uma parada que está enraizada. Então foi o que eu falei para vocês. O Filipão, ele está instaurando no Atlético um modelo de jogo, uma filosofia, um trabalho, um projeto que não é para depender do Filipão daqui a alguns anos. É para você ter uma cultura, que obviamente você pode ter algumas modificações, mas você na maioria das vezes vai seguir um caminho que já foi pré-estabelecido, validado, sabe? Correndo menos riscos. O Petralha, ele quer deixar um clube com menos riscos possíveis. Isso que ele está fazendo é evitando, por exemplo, que chegue um novo treinador e mude absolutamente tudo. Não. Você vai passar por uma entrevista, você vai seguir a maneira que o Atlético definiu que é a melhor maneira possível, sabe? E ele fala algo muito interessante a partir de agora. Meninos, jovens, tem lá o Dedé, tem lá quem mais que tem mais idade ali. É até difícil falar dos medalhadores. É Tiago, que é como um filho para mim, porque jogou comigo no Palmeiras, foi campeão e foi uma pessoa espetacular quando lá esteve. Eu vejo que eles estão ansiosos por receberem algo mais ou alguma coisa de conhecimento. E eles também veem em mim uma pessoa mais velha, uma pessoa que já vivenciou diversas situações na vida, no futebol e que pode lhes passar alguma coisa de benéfico. A troca, né? Uma relação que não vem de um caminho só. Uma relação que é de troca, uma relação que é de... Cara, eu vou te oferecer isso aqui, que é o que eu posso oferecer. Mas eu também vou querer isso aqui, sabe? O Filipão, ele orienta, mas busca também um retorno. E esse retorno a gente vai estar vendo dentro de campo. Então, muito legal saber que o Filipão vem influenciando a vida desses caras. Todo mundo tem um chefe que influenciou positivamente a vida. Então, o Filipão vem sendo esse personagem para muitos jogadores. Ainda mais o Atlético, que tem um elenco muito jovem. Isso tudo está sendo recíproco para mim. Então, eu fico muito feliz. Tenho a felicidade de estar hoje no Atlético. E uma pena que eu não tenha vindo. Só vim para o Atlético trabalhar agora. Mas, em 2001, na seleção aqui estive. Dois, deixa eu ver outra vez. Pera que eu só vim agora. Com o nosso grupo aqui também, mas trabalhar agora. E estou contente em trabalhar com esse grupo. O grupo do Atlético é muito legal. Porque é um grupo talentoso. Está ligado? É um grupo talentoso. É um grupo jovem. É um grupo que tem potencial de evolução enorme. Enorme, enorme, enorme. Então, é maneirinho a gente ver como o Filipão está empolgado também para contribuir para o clube. Contribuir para o time. Contribuir individualmente para cada jogador. Não sabemos se nós vamos conseguir tudo aquilo que planejamos. E esse discurso também é legal. Ele não promete nada. Ele fala, a gente não sabe. A gente vai tentar. Garantir qualquer coisa agora seria prematuro. Mas estamos trabalhando bem. Estamos nos entendendo bem. E eu vejo que o futuro do Atlético... Não passa apenas por mim, mas por todos aqueles que imaginaram o Atlético. Como ele está agora e como vai ser daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. E eu vou ter participado desse grupo. Isso é muito bom. Olha a motivação aí. De fazer parte de um projeto. Olha a motivação aí. De fazer parte de um projeto. Quer deixar o nome, cara. O projeto do Atlético é um projeto muito grande. Todo mundo quer fazer parte. Um cara campeão no mundo. Um cara bicampeão de Libertadores. Sabe, o Filipão pode escrever páginas muito bonitas dessa história. De um projeto que já está mais avançado. E talvez, em outro momento, o Atlético não estivesse pronto para receber um cara tão grande como o Filipão. Mas atualmente está. Bonito. E é como disse o Ancelotti outro dia. Eu não me vejo, velho. Acho que tem muitos paralelos entre o Filipão e o Ancelotti. O grupo jovem e tudo mais. Eu não sou, velho. Eu conheço alguma coisa de futebol. E eu conheço, principalmente, características de jogadores. E se eu tiver um bom grupo, a gente consegue alguma coisa. Então, acho que assim vão me ver nas derrotas também. Porque não só de vitórias a gente vive. Vão me ver nas derrotas. Mas vão me ver junto com o grupo. Com esse grupo que pretendemos alguma coisa a mais nesse ano. Pretendemos uma coisa a mais esse ano. Mas também não deixa de falar que o Atlético é um clube ambicioso. Então, o Filipão vem me surpreendendo muito. Vem sendo um cara que eu venho conquistando um carinho. Vem sendo legal acompanhar as declarações. A maneira como o Filipão lida com o futebol. E, Filipão, tem muita coisa ainda para a gente viver junto. Ainda mais nessa temporada. Então, vai libertadores aí. Se você quiser conquistar, pode ficar à vontade, meu filho. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre.